Hoje a nossa receita vai ser kiwi de forno. Fica uma delícia e fácil de fazer. Vamos começar adicionando uma xícara de água na panela. A minha xícara é de 240 ml e vamos levar para ferver. Depois da água fervida, vamos despejar uma xícara de farinha de kiwi em uma travessa ou uma tigela que você tiver. A minha xícara é de 240 ml, colocar na travessa e despejar a água fervendo na farinha de kiwi. Depois de despejar a água fervendo na sua farinha de kiwi, você pode tampar com uma tampa ou um pano de prato limpinho e deixar por 30 minutos descansando a massa para ela hidratar e crescer. Enquanto a farinha vai descansando, você já pode ir temperando a sua carne. Eu vou começar a cortar a hortelã, que é o mesmo planto. Vou cortar uns galinhas, porque a minha está bem pequenininha as folhinhas. Vou cortar, lavar em água corrente. Está um cheirinho maravilhoso. Adoro hortelã. Vou lavar em água corrente e picar para misturar na carne de 500 gramas ou 600 gramas. Você pode fazer com meio quilo de carne também. Vou precisar de um suco de limão espremido. Eu coloquei timo e churro, que eu gosto muito. Mas você pode colocar os temperos ao seu desejo. Pimenta do reino. Você pode colocar pimenta calabresa também. Sal a gosto. Eu coloquei uma colher de chá, mais um pouquinho. Três colheres de margarina. Para o quilo não ficar seco, né? Para deixar úmido. Uma colher de chá de alho picado. E os hortelãs picadinhos. Você pode colocar tomate, pode colocar salsinha picada. Eu fiz com os ingredientes que eu tinha em casa no momento. Mas se você tiver salsinha, cebolinha, você pode também adicionar tomate picado. Sem o caroço, sem as sementes. Misturar muito bem. Untar um refratário de vidro ou uma forma de alumínio com azeite. E colocar a carne moída já temperada no refratário. Coloque toda a carne moída com a mão. Vai ajeitando. Depois faz uns cortinhos para a decoração. E os cortinhos também é para o azeite se infiltrar. A gente vai adicionar azeite no final. Vai decorando com a faca. Faz do jeito que você quiser. Mas é bom fazer os cortinhos para o azeite se infiltrar na massa. Para ficar mais saboroso. Terminado, aí você pode despejar o azeite. Um pouquinho, viu? Não precisa ser muito não. Levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. Ficar de 30 a 40 minutos. Mas fica sempre olhando. Quando você estiver moreninho, você já pode retirar do forno. E se deliciar com esse delicioso kibe. O kibe você pode deixar a carne moída pronta do dia para o outro também, viu? Almoço de domingo. Pode deixar pronto que não tem problema. Tampa com plástico filme. E leva a assar no dia seguinte. A Lari é que está aqui. Agora a Lari também vai querer esquecer o meu toque, né? Ela nunca comeu, né? É. Dá um pedacinho, né, filha? Uhum. Gostou? Facinho de fazer. Ah, você vê que você não gosta. A criança não gosta muito, né? A criança gosta de doce, né, Lari? Uhum. Bolo de chocolate. Né? Uhum. Aí gosta. Vamos suprimento ao kibe. Gosto. Hum? Gosto. Hum. Oi. A mamãe é gostinha. Hum. Muito bom e fácil de fazer. Faça, hein, gente. Faça, né, Lari? É. Faça aí, galera. Faça aí, galera. Não esqueça de deixar o seu... Canal. Seu like. Like. Tchau, tchau. Até a próxima receita, né, filha? É. É.